Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Cleo Rocha. E na aula de hoje, nós vamos aqui estar ensinando uma aula aqui bem detalhada desse modelo, tá? Que foi muito pedido. E se você já gostou, já deixa um like aí, comenta, compartilha com seus amigos pra estar ajudando na relevância. E aproveita, você que ainda não é inscrito, já se inscreva, tá? Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é pra você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Meus amores, pra você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Cleo Rocha, sou artesã há mais de 31 anos. Estou dentro dos meus 32 anos esse ano, graças a Deus. E eu tenho um curso de chinelos bordados, tá? Esse curso de chinelos bordado, ele serve para o iniciante até o médium avançado é completo, tá? Vocês vão encontrar aula customizada com tecido, pantufas, chinelufas, no crochê, no macramê, tramas de pérolas para o iniciante e avançado. Tá ok, meus amores? E ainda tem bônus, tem seis bônus, tem certificado e também tem aulas extras que a gente vai estar aí acrescentando no decorrer do ano. Ok, meus amores? E esse curso, pra você que já se interessou, eu vou estar deixando o link com o cupom de desconto, tá? Aqui, carnaval, aqui na descrição desse vídeo. E também nos comentários, para que você já entre e já veja que o desconto está excelente. Tá ok, meus amores? E, crianças, eu vou estar deixando o link das minhas redes sociais, para vocês estarem me seguindo lá no Instagram, no Facebook, nas minhas páginas. Ok, meus amores? E esse material aqui, ó, lonita, esses acessórios vocês vão encontrar com o parceiro do canal, tá? Milton Cortes em Chinelos e Acessório. E, gente, aí vocês vão me perguntar, Cléo, que tecido eu posso usar para fazer esse modelo? O tecido que você tiver disponível em casa. Eu só não aconselho a lycra, tá? Mas, outros tecidos podem fazer. E também tem um tipo de tecido que ele encolhe depois que lava. Esse eu não recomendo, tá? Que é a viscose. A não ser que você lave antes de fazer. Ok, meus amores? E agora, sem mais delongas, vamos aos nossos materiais. Gente, só mais uma coisinha. Crianças, essa aula tá completa, tá? Tá completa. Desde como fazer essa parte aqui da manta, como aplicar na correia também, tá? E pra você que não sabe aplicar a lonita na sola, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card. Tá? E na descrição de como aplicar a lonita na sola. Ok, meus amores? Nossa aula, deixa eu falar algo aqui pra vocês, meus amores. É sobre como usar o molde, tá? Aqui eu já risquei o meu, eu coloquei aqui, ó. Eu dobrei o tecido, coloquei frente com frente, duas vezes, ó. E o outro lado também. Aí você pega o molde, vem aqui, ó. Aqui, como tem o alfinete, ele não vai sentar bem, porque o alfinete tá aí, tá? Aí aqui, se você observou, ó. Fechei aqui, e aqui eu dei um desconto, ó. Que é onde vai dar a costura. Mas, porém, somente aqui atrás, tá? Aqui, nada. Só fiz aumentar um pouquinho, dei o desconto de costura aqui, tá? De ambos os lados. Você vai fazer a mesma coisa de ambos os lados, ó. Deixando aqui, ó. Um espaço pra costura, bem aqui pra você costurar. Tá? Então, você vai pegar frente com frente, colocou, dobrou, você passa com o ferro, tá? Aí você corta duas vezes, aqui, ó. De um lado. E duas vezes do outro. Pra poder os dois se encaixarem assim, tá? E você vai poder usar tanto o feltro, quanto a manta R1 ou R2. E você vai usar só um pedacinho assim, ó, gente. Tá vendo? Pra essa parte aqui, não precisa. Tá? Porque vai ficar muito duro e difícil pra gente fazer aquele nozinho lá. Aí, então, eu aconselho vocês que usem só um pedacinho. Ou se quiser usar só até aqui, tudo bem, tá? Porque eu pretendo até ver se eu corto mais um pedacinho aqui, ó. Porque o bom é que ele fique aqui. Mas, até aqui, também tá tudo bem. Certo, meus amores? Então, você já faz isso. E o feltro, a manta R1 ou a manta R2. Depois, vocês vão cortar duas vezes somente, tá? Então, aqui tá o início da nossa aula. Lembrando vocês que eu vou ter o molde para venda, tá? É um preço bem em conta. E ele vai tá desde o número 23, 24 até o 43, 44. Tá bom? Antes de costurar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu deixei aquele desconto aqui, como eu falei, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou costurar essa parte aqui. E aqui, eu já deixei, como eu falei. Vocês fazem até aqui, se vocês quiserem. Se não, pode cortar também aqui, tá? O pedaço do feltro é pequeno. E aqui, gente, eu não vou mostrar costurando. Eu já vou explicar. Porque costurar, vocês já sabem. Aqui, eu marquei, ó. Onde vai ficar uma abertura. Aqui, aqui, eu não vou costurar nessa lacuna aqui. Eu vou costurar a partir daqui, tá? E vou fazer toda essa curva aqui. Vou voltar e vou parar aqui. Vai ficar a abertura bem aqui. Tá certo? E o feltro, você vai colocar aqui já na base do desconto. Como eu já tô aqui com a minha alfinete. Tava alfinetado aqui, ó. E aqui, eu já fiz a curvinha. Aí, eu vim aqui, onde eu marquei, deixando o meu espaço pra costura só dessa parte aqui. O resto não precisa, tá, gente? Aí, eu venho aqui, ó. Desse jeito. Tá certo? Agora, eu vou costurar e já já volto com vocês. Prontinho. Terminei de fazer a costura. Viu, meninas? E o tamanho do feltro, eu cortei de acordo com o molde, tá? Aqui, eu só aumentei um centimetrozinho pra trás, ó. Tá vendo aqui, ó? É de acordo com o molde, tá? E aqui, ó. A costura que eu dei, ó. Foi fora do feltro. Tá vendo? Porque eu quero que o feltro fique dentro, ó. E aqui, meninas, eu coloquei antes de recortar. Vocês viram. Por quê? Porque eu acho que é bem mais fácil assim, tá, gente? Aí, depois, você só vem aqui, ó. Nas bordas, assim. E faz esse detalhe aqui, ó. Aí, outra dúvida que pode surgir. Deixa eu responder logo. O meu risco passou aqui. Cleo, posso passar meio centimetrozinho dentro dele aqui? Pode, tá? Pode, sim. Eu prefiro assim, desse tamanho, porque eu acho que o nozinho fica mais bonitinho. O la... O... Pra deixar o lacinho em cima, entendeu? Aí, então, a minha dica é essa aí. Fazer desse jeito, como eu tô fazendo aqui, que dá super certo. E aqui, gente, tem as partes onde a gente precisa, é, olha aqui, dar umas cortezinhas até a costura. Desse jeito, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Ó. Que é pra na hora que a gente virar, ele abrir bem. E depois disso aqui, gente, tem que passar, tem que ir pro ferro, tá? Ó, vem aqui também. Aqui, eu vou entrar aqui, porque fica mais grossinho, devido ao feltro que tá aqui. A manta R1 também fica ótimo, sem nenhum problema, tá? Isso aí é... Depende de vocês mesmo. Prontinho. Que é pra quando eu abrir, ficar assim. Certo? E aqui, como eu tenho a minha... A minha abertura, que é pra mim virar... Deixa eu tirar essa parte aqui. Prontinho. É que eu vou entrar, ó. Já vou com meu dedinho aqui direto num dos lados. Lembrando vocês que esse número aqui que a gente tá fazendo é o 38, tá? Ó, puxei aqui. E venho aqui do outro lado. Faço a mesma coisa, ó. Puxo aqui. Aí, depois, pra... Isso aqui vai ter que passar ferro, que é pra ficar bem bonitinho, tá? Pra fazer um arremate perfeito. Ó, essa parte aqui a gente vai dar... Depois de passar, eu vou... Eu vou ensinar a fazer a costurinha daqui da bordinha. Ó, e você vem aqui, ó. Tô colocando aqui a ponta de um pincel. Mas você vai colocar qualquer elemento, tá? Que não tenha ponta, de preferência. Eu achei legal que eu coloquei essa parte aqui. Ficou muito da hora. Agora, eu vou só passar ferro aqui. Já já volto com vocês. Olha, gente. Arrumei bem essa beirinha aqui pra dentro. Que é onde a gente vai fazer uma costurinha pra fechar, ó. E deixar ela bem alinhada aqui. Tá? E aqui é bem fácil. Você já vem aqui, ó. Estica aqui, ó. Pra passar. Ó. Estica aqui assim. E passa o ferro. Super tranquilo, ó. Tá vendo? Passando aqui pra vocês essa parte. Porque... Às vezes tem gente que tem dúvida de como que vai passar o ferro. Certo? E também pra não fugir. E aí, vocês vêm aqui e dão uma arrumadinha se tiver fora, ó. Fica muito lindo esse modelo, tá? E é muito pedido pra mim. Já tem anos pessoas pedindo. Ó. Tá vendo como é que fica? Super bem feitinho. Aqui tá os dois, ó. Desse jeito. Que lindo, né? E agora, meus amores. Eu já peguei aqui uma linha... Uma agulha, tá? Essa agulha é de 08. Enfiei. E vou aqui fazer um nozinho na ponta. Assim, ó. Ficou assim o nó. E é super fácil a gente fazer essa costura aqui. Vou entrar aqui pelo lado de dentro, ó. Cadê? Cadê? Ó. Entra aqui, ó. Bem aqui. E vou fazer pontos bem pequenininho, ó. Desse jeito. Pelo lado de fora mesmo. Sem nenhum problema. Aí, você vem com uma linha compatível a cor que você tá usando, tá? Aí, eu tô dando essas pontinhas assim, ó. Bem pequenininho, ó. Bem delicadinho. Aí, você vem e fecha o buraquinho. Ou, se preferir, você pode passar também com a máquina em cima aqui, tá? E costurar. E costurar. Porém, a costura tem que ser bem fininha aqui. Que é pra deixar bem arrumadinho, tá bom? Deixar bem delicadinho, ó. Tá certo? Olha aí. Quase nem parece. Tá vendo só, gente? Agora, eu vou terminar. Que é muito fácil. E eu sei que vocês são todas arteiras muito top, inteligentíssimas. E vocês já sabem como fazer. Ó. Terminei aqui. Deixei dois noizinhos aqui, olha. Passei aqui, ó. Dessa forma, por dentro, ó. Dando uma dica aqui de costura, ó. Passei aqui. E corto. E está pronta aqui, ó. Tá vendo só? Super delicadinho. Não parece. Olha que coisa mais rica que fica, assim. Gente, o acabamento perfeito. Prontinho. Agora, vamos dar início à costura aqui do peitinho do pé aqui na sola. Então, aqui, gente. Eu medi bem assim, ó. Bem aqui na frente desse botão. Tá vendo? Só. Ó. Certinho. Aqui ainda pode ficar um pouquinho mais aqui, ó. Certo? Bem aqui na frente do botão, ó. Tá vendo? Botão bem aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Ficou quase três dedinhos. Dois dedos e um pouquinho, viu? E aí, agora, Cleo, como a gente vai aplicar? Eu vou aplicar assim, ó. A gente vai colocar aqui, assim. Pela metade aqui. Vou colocar um alfinete. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. Vou colocar mais outro alfinete aqui, ó. Aí. Opa. Aqui também. Aí, a gente vai começar a nossa aplicação, tá? Se você quiser colocar parafuso, a única diferença é que você vai ter que pegar o perfurador, o furador, né? O alicate vazador e furar aqui. E colocar uns quatro parafusos, se quiser, tá? Dá pra botar um aqui, dois aqui no meio e um aqui. Certo? E o parafuso vocês podem comprar no comprimento de dois centímetros. Tô. E aí 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 Koz E aí E aí